E teve protesto na região de Capuaba, em Vila Velha. Moradores fecharam a entrada do porto. A comunidade cobra a reforma da ponte, que deveria estar interditada depois de um pedido feito pelo Ministério Público Federal. Moradores do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, precisaram tomar uma medida extrema e bloquearam a entrada de caminhões no porto de Capuaba. O motivo é a estrutura desta ponte que dá acesso ao porto. Eles clamam por melhorias. Por causa do descaso, tanto do DENIT como da CODESA mesmo, que usa a ponte aqui, mais de 300 caminhões diários aqui, e não ajuda a gente nada. E nós mesmo pedindo essa reforma, desde o ano passado, eles vieram aqui e fizeram uma maquiagem por cima da ponte, mas embaixo da estrutura mesmo não fizeram nada. A pista foi fechada desde a noite desta terça-feira. Os moradores estão com medo, já que aqui passam caminhões pesados e a ponte está com rachaduras, ferragens expostas e o concreto soltando. Inclusive, o Ministério Público Federal já pediu a interdição da ponte, depois que um laudo da Defesa Civil apontou problemas na estrutura, colocando em risco a integridade física e a vida das pessoas. Os moradores estavam contando que a festa do Dia das Crianças acontece aqui nesta pracinha, mas a bancada de alimentação fica ali debaixo por causa do sol ou da chuva. O Sr. José Carlos estava falando que as crianças acabam ficando com medo de estar nessa região aqui por causa da ponte, não é isso? É, é porque quando o caminhão está passando, está balançando, às vezes cai pedaço de concreto em cima das crianças e acaba machucando. Ano passado aconteceu, caiu um pedaço desse concreto em cima da criança, bateu na cabeça e cortou e saiu o sangue. Há um mês, nossa equipe esteve no local para falar sobre a situação da ponte. Na ocasião, esse engenheiro civil condenou a estrutura. Isso foi projetado um concreto armado para funcionar íntegro, concreto, armadura, para dar sustentação à carga que lhe é imposta, para permitir que haja um tráfego com segurança. Hoje a gente não tem. Desde as estacas ali da fundação, estão comprometidas, bloco, viga, guarda-corpo, ou seja, a estrutura tem problema em toda a sua extensão. A responsabilidade pela ponte é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que inclusive já foi notificado pelo Ministério Público. Nós tentamos contato com o órgão por telefone, e-mail e até pessoalmente aqui na Superintendência Regional, mas não fomos atendidos. O Ministério Público veio aqui, enteditou a ponte. Eu não entendo isso, o Ministério Público enteditou a ponte e eles não fecharam a ponte. Aí nós moradores mesmo, que esses dias estourou um cano de água ali, por causa da vibração da ponte, a ponte está caindo. Aí os moradores estão com medo e fechamos, paralisamos aqui. Uma fila de caminhões e carretas se formou na entrada do porto de Capuaba. Aquilo ali é uma tragédia enunciada. Não demora que aquela ponte caia. Olha, o protesto foi encerrado depois que os moradores se reuniram com o DENIT. Eles foram informados que as obras vão começar em dezembro deste ano. Tchau.